Música Muito bem. Ilustres, sujeitos processuais, ilustres advogados, dignos representantes do Ministério Público. Então, fazer testes várias vezes não é solução. Podemos fazer testes no dia 6, antes no dia 7, podemos fazer no dia 8, dia 9, podemos fazer testes quantas vezes for necessário. Não é solução. Solução é cumprir medidas de prevenção. A solução para não voltarmos aqui com a Covid é cumprir medidas de prevenção. Não é fazer testes para descobrir a doença. Então, é por isso que o tribunal não acompanha esse posicionamento de dia 6 e dia 7, fazermos testes para ver quem está em condições. Para estarmos em condições, basta cumprirmos as medidas de prevenção. Não é? Basta cumprirmos as medidas de prevenção e pronto, estaremos em condições. Também, mas não depende só de, para termos resultado positivo ou negativo da Covid, não depende só do nosso comportamento. Depende do comportamento das pessoas que vivem conosco e dos nossos familiares. Nós, nós próprios, nós próprios podemos nos proteger, cumprir com todas as medidas e depois chegam à casa e em casa tem companheiro, companheira, cônjuge, filhos, netos. E o filho vai para a escola, depois lá na escola tem um em que também não tem Covid e depois ele leva, leva para ele. Não depende só de nós. E não apanharmos Covid é uma questão transversal e depende de muita coisa. Mas, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte e seguir as medidas de prevenção. Pronto, os advogados, talvez seja por isso que não compareceram à audiência e, por causa da Covid do colega e, por causa da situação do Covid do colega, talvez seja por isso que não compareceram. Mas, já tinham pedido antes para haver uma interrupção de 20 dias, que o tribunal ainda havia decidido amanhã, acho que foi isso que disse o Rojo, havia decidido se se julgasse procedente ou não. Mas, a quarentena é obrigatória e consta de lei que é obrigatória, o juiz deve cumprir com a lei. E não resta outra alternativa ao tribunal, se não obedecer. A lei é de cumprimento obrigatório, vincula entidades públicas e privadas, qualquer pessoa. Uma das questões da lei é essa, é obrigatoriedade, é imperatividade. Então, vamos cumprir. Então, regressamos no dia 6. O tribunal vai fazer um calendário e espero ser o último calendário. Mas, também já corremos muito, já fizemos muita coisa nesse tempo, já fizemos muita coisa. Faltam, praticamente, ouvir as pessoas que estavam arroladas para esta semana, as pessoas que têm conexão com a senhora Ângela Leão, o reino dos presidentes altos, e ouvir o, então, presidente da República, sua excelência Armando Emílio Quebusa. E pronto, é o que falta. Portanto, não falta, não falta muita coisa. E isso, nas contas de tribunal, não leva, não leva um mês. Mas, já estamos mesmo no fim da produção de prova. Depois, vamos para conceder a palavra aos reus, depois da produção de prova, para dizerem o que tiveram por conveniente. O tribunal disse, no outro dia, que ia começar pela ordem que começaram interrogatórios, mas, depois, o tribunal foi pensar, pensar, e decidiu alterar. Vamos começar, no dia que concedemos palavra a cada um, vamos começar com o reino Antônio Carlos de Rosário. E, depois, que para não ficarmos duas semanas. Esse é que é o pensamento. E, vamos começar com o reino Antônio Carlos de Rosário, para ele dizer o que, bem entender, a bem da defesa dele. Depois do reino Antônio Carlos de Rosário, vamos com o reino Gregorio Leão, e, depois, vamos seguir sempre em frente, depois do tribunal de ver com a lei, mas, no fim, vamos terminar com o senhor Elias Moiane. Esse é o começo. O fim é o senhor Elias. Mas, como começa, é assim. O senhor Antônio Carlos de Rosário, o senhor Gregorio Leão. Depois, vamos organizando, e todos terão. Portanto, faltam muitos poucos dias para terminar a produção de prova, e, depois disso, vamos fazer alegações finais. E, depois das alegações finais, vamos interromper a audiência para fazer a sentença. Depois, regressamos para ler. Portanto, não faltam muitos dias. Vamos só ouvir essas pessoas que estavam para ser ouvidas hoje, como está do senhor Nuno, as pessoas que estavam agendadas por esta semana, mas as outras, as que têm conexão com a senhora Ángela, e, portanto, quando terminar, não tiverem mais provas a produzir, vamos. E com a repetição do... Não é repetição, é com a audição a pedido do senhor Zulficar, e, pronto, já estamos no fim. É assim que o tribunal entende. Já corremos muito, e... naqueles dias todos estávamos aqui, até duas, três horas da madrugada, até parece que sabíamos que depois já havíamos de ficar 14 dias ou mais sem julgamento. Mas, enfim, esta é a posição. Vamos aguardar. É de lei, são 14 dias, e... e regressamos no dia 6 de janeiro, para começar a ouvir o senhor Nuno, e depois os que têm conexão com a senhora Ángela Leão. E, a partir daí, penso que a senhora Ángela Leão já estará em condições de estar presente na audiência para que a prova seja produzida na sua presença. Tem todo este tempo para medicar-se, e também começar a fazer a medicação dela, tendo sempre em conta o tempo que há de estar aqui, para não tomar os medicamentos no tempo em que vem para aqui, porque os medicamentos, segundo consta do relator médico, criam sonolência. Então, se não vem dormir. Então, deve começar a fazer um jogo de horas para, enquanto estiver aqui, pelo menos, das nove, dez horas, até dezenove, dentro desse intervalo, dentro desse intervalo, para não criar sonolência. Mas que deve estar aqui, deve estar, e o tribunal já deu todo o tempo para se recompor, para poder estar aqui a partir do dia 6 de janeiro, e para terminarmos os nossos trabalhos. Peço que vamos terminar até finais de fevereiro, penso que até finais de fevereiro já vamos terminar, se não surgiram outras dificuldades como essas, estamos aqui a ter. se não for, não há nenhum problema, mas também estamos aqui para, para, para cumprir, é o nosso dever, e estamos a trabalhar. Vamos assinar a ata, e assinar, vamos assinar a ata, e depois disso, estão dispensados. Deixe um like, e inscreva-se no canal. Obrigado.